É muita água Isso Mário Isso Mário É rapaziada E não demorou muito Ela chegou Olha De uma hora para outra O tempo mudou Uma hora para outra Estava limpinho E olha Já está fechadinho Coisa bonita Fortaleza 6 de março de 2024 E o céu está fechado E está caindo muita chuva Olha aí Pegue água Pegue água e São Paulo Para atingir Tempo fechou Meus amigos O inverno agora Chuva Chuva no meu Maranhão Muita chuva 500 presidente médio 500 presidente médio 500 presidente médio 500 Máximo Aí galera Como é que está o roçado ali Santo Novo Coronel Ezequiel Rio Grande do Norte Tarde dessa quarta-feira O tempão fechou agora Ficamos uns dias sem chover Mas agora a gente está vendo aí Uma boa chuva que cai nesse momento Aqui em nossa terra Lá de Cabo Vista São central do Rio Grande do Norte É muita água Minha gente Olha aí Começou uma chuva em Mossoró Rio Grande do Norte No bairro de Santo Antônio Quarta-feira Dia 6 de Março E 2024 Aí na chuva nessa tarde Vinha de quarta-feira São pontualmente 3 e 15 da tarde Do dia 6 De Março De 2024 Chovendo aqui no Sintmo Rio Município de São José de Cilidal Rio Grande do Norte As quatro horas e cinquenta e três minutos Está chovendo no Sítio Caraú Moicípio de São Rafael Uma chuva bem duradoura Graças a Deus Chuva abençoada Estou na Rural do Sertão Dia 6 de Março Dia 6 de Março Dia 6 de Março Dia 6 de Março Só mais uma filmadinha aqui Está caindo muito raio Quarta-feira 6 de Fevereiro de 2024 E 2024 Neste momento aqui na cidade de São Mamede Uma boa chuva A ampliação mais bonita Olha que lindo que está ali Pro lado do Sertão Olha aqui Virando de oeste pra norte Então assim é bonito Abraço a todos Do grupo Chuvas em Pernambuco E meu amigo Marino Serafim Nós estamos aqui no Sítio Cascais No Sítio São José Bairro de Cui Paraíba Está começando aqui uma chuva Que está fechada De todo canto A chuva Já deu uma pacada boa A chuva Marino Serafim A chuva Espat Vote Marino Serafim Marino Serafim Marino Serafim A paz estava ali dentro da escola Na hora que eu saio Olha como é que está o tempo aqui E é porque já deu uma baita chuva Mais cedo aqui em Francisco Aires Olha Margo Olha a chuva aqui Chuva ainda, viu? Olha o rio aí Olha o rio aí meninete Pegue água, olha Maripi, arrumação Eeeh Uhul Ei, olha o tamanho dessa chuva A paz vai ser com a tela Tio, não é a paz com o seu comandante? Não, nada Ah, dormindo? Ah, dormindo? Ei, o que você tem? Olha, a gente vai ver na cidade aqui Aqui vai ser a água Olha mais a água Firmar Firmar, não é? Firmar E aí, a água E aí, a água E aí, a água E aí, a água Olha a chuva de hoje Olha a chuva de hoje aqui no Espinheiro Olha, aqui minha casa como está Ao redor da minha casa Estou vendo a água A água que está dentro de casa E carregar até eu Olha aí, olha A situação aqui que está Só vou botar a rapada que o caba deu aqui agora É peixe, menino Que se maria E aí, a água E aí 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 Amém.